DJ Glenna DJ Glenna Oh, oh, salve Tô junto com o DJ Glenna Eu tô junto com o DJ Glenna Eu tô junto com o DJ Glenna Eu tô junto com o DJ Glenna Bate aqui em creche pra ver nós fechar Primeira coisa vai morrer Plantar, vai deitar e hoje vai subir Minha tropa tá sagaz, eu mostro pra você Tô de cinco, cinco, meia, baby De luneta na pista e hoje os inimigos treme Minha pistola tá entupida, eu já atiro na sirene Pá, tudo se rola e ponte na pele Tô no rasante na tiradentes Fechadão com Matrix Milinha no chapaquete Nós acata a visão e luta pelo consciente Nós é maluqueiro nada, de quanto que sete Boletano de golpão Tô brembreque, lacradão É Jessica, tá na frente, coxinha não enxerga não É o da praia no peão, é a parte joga o bundão Sabem que nós tá fozão e tá bozão na condição E elas querem colar Com nós sabendo do perigo Na pista Nós tá veloz E tá desportivo Tô de blindadão E sap nós já trocou tiro Fez por onde tá de pé É o 15 sabe disso Um salve lá pra irmandade E tá preso na tranca sofrendo sem liberdade Que espera sua família Ansioso com saudade Um forte, leal, sincero abraço Hoje da minha parte Um salve pra irmandade Que tá preso na tranca Que espera sua família Ansioso com saudade Uma hora nós se tromba Pode ficar firmão Que com nós os recalcados tomba Nós vai tirar um barato Nós vai tirar uma brisa Nós vai tirar uma onda Vira a roupa e tá forte E tá colecionando as onças Bate de frente Olha o regime Não treme Não teme Não pena Respeto 15 H no pingente Minha vida parece um filme Que as putas se joga Se mole Pede reprise Trocando tiro Tira de giro Tira força pouca Que acha que tem uns bico Revoltado Revolta Eu gosto mais do que miço Fala na agulha Mas se envolve quem gosta disso E quem não gosta não brota Que o bagulho é louco E o papo meu bom é de ladrão As putas joga Os maloca hoje revolta Mas quem gosta pega a visão Paz, justiça e liberdade Paz, quem se encontra atrás das grade É leal e sincero, salve É leal e sincero, salve Paz, justiça e liberdade Paz, quem se encontra atrás das grade É leal e sincero, salve É leal e sincero, salve E a nós que é coloco Nós sabendo do perigo Chegou na pista Nós tá veloz E tá um discotivo Todos brindadão E sap, nós já trocou tiro Fez por onde tá de pé E o crime sabe disso DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna E quem vai dançar Jogar dinheiro caro Só esse cara de caixa Só o lance da cabeça Lá valeu atras E tem um discotivo DJ Glenna Jogar dinheiro caro Só lançar mesmo na vara da reiões